Olá moçadinha, mais uma vez bem-vindos e bem-vindas a essa videoaula. Na aula anterior, a gente falou tudo sobre ácidos nucleicos, a respeito de como o DNA serve como molde para produzir três diferentes tipos de RNA e como o DNA é duplicado no interior de uma célula. A gente viu que a duplicação é um processo fundamental para que a célula possa se dividir em duas. Então, antes de uma divisão celular, sempre tem a duplicação do material genético. Vamos falar um pouco mais sobre isso então, sobre os processos de divisão celular e o que as células fazem de maneira geral quando não estão no processo de divisão celular. Vamos partir do finalzinho de uma divisão celular, ou seja, vamos considerar que uma célula acabou de fazer divisão celular, convertendo-se em duas células menores. Para facilitar nossa vida, vamos considerar apenas uma dessas células resultante da divisão celular. Essas células que resultam inclusive de divisão celular a gente chama de células filhas. tudo que eu falar a respeito dessa célula aqui, vale para outra célula que a gente não está mais exibindo. Se uma célula se dividiu em duas, ela precisou dividir o seu citoplasma. Então, logicamente, as células filhas são menores que a célula original, que a gente chama de célula parental. Então, a primeira coisa que as células filhas vão fazer, obviamente, é crescer. Vão recolher nutrientes do ambiente, vão incorporar essa matéria, vão converter essa matéria em proteínas, lipídios, carboidratos, que fazem parte da sua constituição e assim as células vão ganhando volume até chegar ao tamanho das células adultas. A partir desse momento, a célula tem duas opções. Ela pode se especializar em uma determinada função, que é o que acontece com a maioria das células de qualquer organismo pluricelular, ou ela pode se preparar para uma nova divisão celular. Uma pequena observação aqui se faz necessária. Quando uma célula se especializa em determinada função, a gente diz que ela se diferenciou. Porque cada tipo de célula tem tamanho, tem a forma, um conjunto de proteínas específicos que vai permitir que ela desempenhe em determinadas tarefas. E é por isso que as células dos organismos pluricelulares são diferentes umas das outras. Ok? Então, quando a gente fala em especialização ou diferenciação celular, é a mesma coisa. O nome adequado é diferenciação. Então, a gente vai sempre usar esse termo aí. Diferenciação celular. Então, quando uma célula se diferencia, o processo de divisão celular fica dificultado. Porque a célula passa a ter todas as proteínas que ela precisa para desempenhar aquela tarefa que ela foi recrutada para fazer. E ela não vai ter as proteínas que são necessárias para o processo de divisão celular. Algumas células do nosso corpo são tão diferenciadas que elas perdem totalmente, elas perdem permanentemente a capacidade de divisão celular. Neurônios são assim, células musculares estriadas são assim, algumas células epiteriais, vários tipos de células do sangue. São células que se diferenciaram muito e que perdem a capacidade de fazer divisão celular de maneira permanente. Elas precisam ser geradas a partir de células precursoras. Mas isso não é verdade para todas as células. Algumas células conseguem se diferenciar, mas se for necessário elas conseguem se desdiferenciar. Ou seja, elas conseguem voltar ao seu estado nativo. Elas conseguem assumir uma forma capaz de fazer divisão celular novamente. Então, repetindo, a célula acabou de ser gerada, vai crescer até atingir o tamanho de uma célula adulta e a partir daí ela pode se diferenciar para desempenhar determinada tarefa ou ela pode se preparar para uma nova divisão celular. Nós já vimos em aulas anteriores, o que é necessário para uma célula fazer divisão celular? Respondeu certo quem disse ou pensou que a célula precisa duplicar o seu material genético, ou seja, fazer uma cópia de todo o material genético antes da divisão celular. Então, imagina que essa aqui é uma molécula de DNA que está lá dentro do núcleo. Depois do processo de duplicação, ela ficaria assim, mas para facilitar a separação do DNA durante a divisão celular, as duas moléculas de DNA que são produzidas permanecem unidas por uma região chamada de centrômero. Cuidado com o nome centrômero, tá? Ele é uma região da molécula de DNA que liga as cópias. Mas apesar do nome, o centrômero não fica sempre no meio da molécula. Alguns centrômeros ficam mais perto do centro, tudo bem, mas tem também aqueles cromossomos em que o centrômero fica mais perto da ponta. E essas cópias de DNA, essa cópia uma da outra, elas não ficam juntas por mágica. Tem proteínas que amarram ela uma a outra, que são chamadas de proteínas centroméricas, simplesmente. Então pronto, o DNA está duplicado, deu? A célula já pode se dividir? Está quase, mas ainda não. Isso porque o citoplasma tem que se preparar também para a divisão. Em alguns casos, a célula ganha um pouco mais de volume, induz o aumento do número de organelas, especialmente de intocômeras, e inicia a produção de todas as proteínas que são necessárias para o processo de divisão celular. Aí sim, a célula está pronta para entrar em processo de divisão. Esse período em que a célula não está se dividindo, ou seja, esse período que tem entre o momento em que uma célula foi gerada e o momento em que ela inicia outra divisão celular, o período em que ela vai crescer, que ela pode se diferenciar, ou pode se preparar para uma nova divisão celular, duplicando material genético e depois preparando o citoplasma, tudo isso, todo esse longo período, ele é chamado de intérfase. O que é intérfase? É qualquer momento da célula que ela não estiver se dividindo. Por que ela se chama assim? Porque normalmente esse período fica entre dois períodos de divisão celular, entre fases de divisão celular, entre fases. Intérfase. A intérfase pode ser dividida em três períodos que tu já conheces. Pode chamar de período, pode chamar de fase, pode chamar de momentos, pode chamar como tu quiser. Nesse primeiro momento a célula não está preocupada com divisão celular, acabou de ser gerada. Ela vai crescer, ela pode se diferenciar e inclusive ela pode se diferenciar de volta. Esse período da intérfase, que a célula ainda não começou a se preparar para uma divisão celular, período de crescimento e diferenciação, se for o caso, esse momento é chamado de G1 da intérfase. Se a célula recebe um estímulo, seja externo ou seja interno, que indica que ela precisa fazer uma divisão celular, então ela começa a se preparar, acabou G1 e começa o período que a gente chama S. É o momento em que acontece a duplicação do material genético. Uma vez que está duplicado o material genético, ela vai preparar o seu citoplasma para divisão. E esse momento em que ela prepara o seu citoplasma a gente chama de G2. Então a intérfase é um período que pode ser dividido em três partes. G1, S e G2. S é chamado assim porque esse é o momento em que acontece a produção de DNA, duplicação de DNA, a síndese de DNA, por isso é chamado de S. G1 e G2 são períodos da intérfase que não tem duplicação de DNA, não tem síntese de DNA. São chamados assim por causa da palavra inglesa GAP, que significa... Tá, é meio difícil traduzir. Vai vão, lacuna, abertura, intervalo, sei lá. É o momento em que não tem duplicação de DNA. Ponto. Então a intérfase é dividida em G1, S e G2. Ao final de G2 a célula está pronta para começar a se dividir, para começar a divisão celular. Aí ela faz a divisão celular e pronto. As células geradas estão em intérfase novamente, mas precisamente na fase G1 da intérfase. A partir de agora, vamos ver como é que acontece o processo de divisão celular. Vamos olhar para a célula e vamos ver como é que ela está no exato momento em que ela inicia a divisão, ou seja, exatamente no momento em que terminaram os preparativos da G2. Vamos olhar para dentro do núcleo dessa célula. Imagina que essa é uma molécula de DNA duplafita, já duplicado, afinal a célula já passou pela fase S da intérfase. Só que dentro do núcleo você não vai encontrar apenas uma molécula de DNA. Seria muito fácil, né? Tem várias. Cada uma delas com um conjunto de genes. Cada molécula de DNA codifica, portanto, um conjunto de proteínas. Se a gente estiver falando de uma célula somática humana normal, depois a gente vai ver o que significa uma célula somática, esse núcleo vai ter 46 moléculas de DNA. Olha essa foto aqui. O núcleo está artificialmente colorido com rosa. Você consegue enxergar 46 moléculas de DNA duplicadas ali dentro? Não, não dá. Por quê? Porque apesar de ser muito longa, a molécula de DNA é muito fina. E se a gente esticar uma molécula de DNA, não dá para ver nem com um microscópio óptico. Olha essa outra imagem aqui. Isso é uma foto de microscópio eletrônico. A gente enxerga o núcleo. A gente enxerga inclusive áreas mais claras e mais escuras, onde o DNA está mais difuso ou mais condensado dentro do núcleo. Mas não enxerga cada uma das 46 moléculas de DNA. É porque estão todas misturadas lá dentro, como se fosse uma macarronada, um novelão. Esse monte de moléculas de DNA e proteínas que tem dentro do núcleo da célula perfásica, a gente chama de cromatina. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente perceber que para dividir a célula, para separar corretamente as cópias do DNA, para garantir que cada uma das células filhas vai ficar com uma das cópias de cada uma das moléculas de DNA, e daí não vai faltar nenhum gene para nenhuma delas, o núcleo precisa organizar esse DNA que está todo misturado, está todo enovelado. E aí vai acontecer uma coisa que você só enxerga em uma célula que está fazendo divisão celular. O material genético vai se super condensar, vai se enovelar, vai se empacotar. Cada molécula de DNA duplicado vai assumir uma forma super compactada para facilitar a separação das cópias. Aqui a gente tem uma molécula de DNA duplicada, as duas cópias unidas por um centrômero, e imagina que ela está totalmente difusa, espalhada no teor do núcleo. Proteínas que tem no núcleo, que foram produzidas justamente para isso, vão começar a enrolar moléculas de DNA, vão fazer com que ela fique cada vez mais compacta. Aí ela assume esse aspecto aqui, que lembra um X. Isso vai acontecer com todas as 46 moléculas de DNA duplicadas que tem no interior do núcleo ao mesmo tempo. A gente diz que o DNA que estava na forma de cromatina, assumiu agora a forma de cromossomo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de cromossomo antes. Então cromossomo é isso. É uma molécula de DNA super condensada, super compacta, que você só vai observar em uma célula durante o processo de divisão celular. Com todas as moléculas de DNA bem condensadas, fica fácil as proteínas puxarem cada uma das cópias para lados opostos da célula e fazer a separação dessas cópias. Que a partir de agora a gente vai chamar de cromátides irmãs. É assim que começa a divisão celular. O material genético dentro do núcleo vai se condensar. Cada molécula de DNA vai se separar das outras que estão dentro do núcleo. Aos pouquinhos, tu não vai enxergar mais a cromatina. Em vez disso, tu enxergas cada um dos cromossomos. Essa foto é também uma foto de microscopia óptica, retirada da ponta da raiz de cebola. O que significa que na pontinha dela tem muitas células proliferando, fazendo mitose. Crescendo e fazendo mitose outra vez. Daí é bem fácil encontrar células em processo de divisão celular nessa região da ponta da raiz de cebola. Só uma observação. Para enxergar bem o DNA nessa célula foi utilizado um corante, provavelmente o que se chama oceína, porque sem corante não dá para enxergar nada além das paredes celulares e olhe lá. Mas volta aqui, vai. Com um aumento maior, a mesma imagem, a gente enxerga ela assim. E com um pouquinho mais de aumento ainda, a gente enxerga assim. Nessa figura, tu enxerga um monte de células de raiz de cebola. Dá para enxergar claramente as paredes celulares, que são o limite dessas células. As paredes celulares são espessas e rígidas. Elas podem ser vistas ao microscópio óptico. Tu não vai enxergar a membrana plasmática. Inclusive, tu não vai enxergar aquelas organelas todas que a gente conversou em aulas anteriores. O complexo de Golgi, as mitocôndrias e tudo mais. Porque como tu não consegue enxergar a membrana e não tem corante específico para elas nessa célula aqui. Então, simplesmente, tu não vai enxergar. A membrana é fina demais para o microscópio óptico. O microscópio óptico não tem resolução suficiente para enxergar membranas no interior da célula. Então, tu não vai enxergar as membranas que tem no interior da célula e também não vai enxergar a membrana do núcleo. Mas, espera aí, tu consegue enxergar o núcleo nessa célula aqui? Consegue não? Na real, tu está enxergando o material genético só. Tu não está enxergando o envoltório dele. Então, dá uma olhada nessa célula aqui. É uma célula típica interfásica, ou seja, uma célula que não está em processo de divisão celular. Como é que eu sei disso? Olha só. Além do aparelho celular que tu enxerga em todas as células, nessa aqui tu enxerga um núcleo bem delimitado. Ele está envolto pela membrana nuclear, também chamada de carioteca, que como a gente já tinha conversado, não dá para enxergar no microscópio óptico. Tu sabe que ela está ali porque a cromatina está toda empacotada. Ela está com limites bem definidos. Agora, compara com essa outra célula aqui. Percebeu a diferença? O material genético aqui já está se compactando bem mais, a ponto que cada molécula de DNA que está duplicado começa a se separar das outras moléculas que estão no interior do núcleo. Vamos voltar um pouquinho para essa célula que eu mostrei primeiro. Aqui tu enxerga a cromatina, bem difusa no interior do núcleo. E mais um detalhe que tu já deve ter percebido antes, mas que eu não comentei. Existe uma região mais escura no interior do núcleo interfásico. Ela não está sempre ali, mas de vez em quando aparece. Essa região é o nucleolo. É o lugar no interior do núcleo onde são produzidos ribossomos. Nucleolo é o lugar do núcleo onde são produzidos ribossomos. Inclusive é por isso que ela é mais escura em relação ao resto do núcleo, porque tem muito ribossomo acumulado ali. Porque é justamente ali que eles estão sendo produzidos. Quando já tem ribossomo suficiente na célula, essa região para de produzir ribossomo. E essa zona escura desaparece. Por quê? Porque o ribossomo não vai ficar ali esperando para tirar uma foto. Eles vão lá para o citoplasma, onde eles têm que fazer o trabalho deles, onde eles têm que produzir proteína. Por isso o núcleo aparece e desaparece em vários momentos ao longo da vida da célula. Aí a célula entra em divisão celular. Ela entra em mitose. O material genético condensa. Se o material genético condensa, a célula pode continuar produzindo ribossomos? Pensa assim, tu consegue ler um livro? Ou tu consegue ler os teus livros se eles estiverem fechados e guardados na estante? Ou ainda dentro de caixas para ocupar menos espaço? Não, né? Não dá. Ele tem que estar aberto. Com o DNA é a mesma coisa. O DNA está super condensado para fazer a divisão celular. Não tem mais como acessar ele. Não tem mais como ler a informação que está nele. Não tem mais como fazer transcrição para produzir RNA. Se não dá mais para produzir RNA, não dá mais para produzir ribossomos. Os ribossomos que já estavam ali, que já foram produzidos, vão-se embora para o citoplasma. O núcleo desaparece. Agora vamos voltar para esse cenário aqui. O DNA está descondensado no interior do núcleo. Daí ele se condensa. Alguma coisa vai precisar puxar as cromátides irmãs para lados opostos da célula para que elas se separem. Microtúbulos fazem isso, que são proteínas. Enquanto o material genético está se condensando, microtúbulos que se formam no citoplasma e penetram no núcleo vão se ligar aos centrômeros de cada uma das moléculas duplicadas de DNA. Os microtúbulos partem de dois polos opostos da célula e depois eles começam a encurtar, puxando os cromossomos para uma região mediana, que nós chamamos de Equador da célula. Lembra o que é Equador, né? Uma linha imaginária equidistante dos dois polos. Pois é. Daí os cromossomos vão começar a migrar para o Equador da célula onde vão se alinhar prontos para sofrer a separação das cromátides irmãs. Só que tem uma coisa impedindo os cromossomos de serem arrastados para o Equador da célula, a carioteca. Nesse momento, quando tudo está pronto para a separação das cromátides irmãs, a carioteca se dissocia. Tem gente que diz que a carioteca desaparece. Eu não gosto muito de falar isso porque dá a impressão que é mágica. Lembrem que a carioteca é uma extensão do retículo oposmático granular que simplesmente se reorganiza, abrindo-se para a movimentação dos cromossomos. Muito bem. Então a carioteca se dissocia e os microtúbulos vão arrastar os cromossomos para o Equador da célula. Se a gente estiver falando de células animais e de alguns protistas, a gente encontra a qualquer momento de vida da célula um par de cilindros curtos, cada um deles formado por nove trincas de microtúbulos. Esses cilindros recebem o nome de centríolos. No comecinho da divisão celular, mais um par de centríolos é formado e esses dois pares começam a migrar para os polos da célula e é dali de cada um desses pares de centríolos que partem os microtúbulos que vão se ligar aos cromossomos no interior do núcleo. Por causa disso, muita gente acreditou por muito tempo que a função dos centríolos era organizar a divisão celular, polarizar a célula, organizar a formação dos microtúbulos que vão posicionar os cromossomos e separar os cromatismais. Isso tudo faz sentido mesmo. Só que células vegetais não têm centríolos e os microtúbulos se organizam exatamente da mesma maneira. Então, na real, ninguém sabe de verdade para que servem os centríolos. Há apenas suspeitas hipóteses. O que me interessa agora é esse momento aqui. Os microtúbulos que partem dos polos da célula tensionam os cromossomos que se alinham no Equador da célula, como se fossem um cabo de guerra. Por causa desse desenho formado pelos microtúbulos, que lembra asteroides, esse conjunto de microtúbulos ficou conhecido como fibras do áster, também chamado de fuso acromático, porque não tem cor, a não ser que a gente coloque corante na célula. Como eu disse, nesse momento, os cromossomos encontram-se alinados no Equador da célula, tensionados pelas fibras do áster, pelo fuso acromático. Essas fibras continuam encurtando e a tensão dos cromossomos aumenta até o momento que o centrômero de cada um dos cromossomos se rompe e as cromáticos irmãs começam a ser arrastadas em direção oposta aos polos da célula. Chegando perto dos polos da célula, o material genético já começa a se descondensar outra vez e, para que as moléculas de DNA não se percam por aí, a carioteca volta a se reorganizar, só que agora formando dois compartimentos, dois núcleos em vez de um. Pronto, né? Terminamos a divisão celular? Na real não, fizemos a divisão do núcleo, a separação das cópias do material genético, mas falta o citoplasma se dividir. Essa divisão do citoplasma é relativamente simples e a gente chama isso de citocinese. Cito quer dizer célula, cinese quer dizer movimentação. Se for uma célula animal, proteínas começam a causar deformação da membrana, fazendo com que ela estrangule o citoplasma até que ele se separe totalmente. A gente diz que a citocinese animal acontece de fora para dentro. A gente diz que é uma citocinese centrípeta. Na física, vocês vão ver esse termo novamente, centrípeta, quando falarem de força centrípeta, que é o que gera o movimento circular. Na célula vegetal, a citocinese é um pouco diferente por causa da parede celular, que é rígida e pouco elástica. Vesículas formadas a partir do complexo de Golgi se depositam no equador da célula e aos poucos vão formando um primórdio de parede celular nessa região. Esse primórdio ganha rigidez e espessura com o tempo e se converte numa parede celular de fato. Para crescer, a célula vai fazer pequenas quebras nos polímeros de celulares das paredes mais velhas e permitir que esses polímeros se alonguem, fazendo com que a célula fique mais comprida. A citocinese vegetal, portanto, acontece de dentro para fora. A gente diz que é uma citocinese centrífuga, ou seja, de dentro para fora. Agora, outro termo que vocês vão usar bastante na física quando falarem de força centrífuga, que é sempre associada à força centrípeta. Agora que a gente já entendeu o processo, vamos dar nomes aos bois. A gente viu que a intérfase, que é o período em que a célula não está fazendo divisão celular, é dividida em três períodos. G1, em que a célula cresce e pode se diferenciar. S, quando duplica o material genético, se preparando para uma divisão celular. E G2, em que proteínas necessárias para a divisão celular são produzidas, preparando o citoplasma para a divisão. Tudo pronto? A célula começa a divisão. No primeiro momento, o material genético se condensa, fazendo com que ribossomos parem de ser produzidos. E, por isso, fazendo com que o núcleo desapareça. Enquanto isso, microtúbulos produzidos no citoplasma penetram no núcleo para se ligar ao centrômero de cada molécula de DNA duplicado. Essa primeira parte da divisão celular a gente chama de prófase. O prefixo pró é igual ao primeiro, pré-inicial, começo. A prófase termina quando se abre a carioteca liberando os cromossomos para que eles migrem lá para o Equador da célula. A partir daí, a gente tem um momento que se chama metáfase, que é quando os cromossomos se alinham no Equador da célula. Metáfase é quando os cromossomos se alinham no Equador da célula. Meta é um prefixo grego que significa mudança, alteração. A metáfase é o ponto de virada, é o divisor de águas, vamos dizer assim, da mitose. O próximo passo, gente, qual é? É a separação das cromátides irmãs. Esse momento da divisão celular é chamado de anáfase. Anáfase é um radical também de origem grega que significa construir, subir. É a analogia para dizer que as cromátides irmãs estão sendo, entre aspas, elas estão subindo para os pólos da célula. Eu gosto de dizer que a Ana chegou para separar as irmãs. É bem mais fácil. Daí vem a última parte da mitose, que a gente chama de telófase, em que a carioteca se reorganiza formando dois núcleos, enquanto o citoplasma sofre a citocinese. Telo é um radical que significa ponta-extremidade, ápice. Nesse caso aqui é o fezinho da divisão celular. Vamos lembrar esses nomes aí? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tu não vai precisar decorar isso para a minha disciplina. Mas está pensando em fazer um vestibular ou ENEM? Daí não tem alternativa, tá? Tem que decorar mesmo. Agora olha de novo essa foto que eu já mostrei antes e presta atenção nessa célula aqui. Aqui a gente chega a uma célula interfásica. Como é que eu sei? O DNA está bem difuso no interior do núcleo e dá até para ver o núcleo. Compara com essa outra aqui. O material genético já começa a se condensar. Nessa outra o núcleo está se desmanchando e aqui já desapareceu por completo. A gente enxerga já os filamentos de DNA muito condensados. Todas essas três fotos mostram o que gente? Prófase. Diferentes momentos da prófase. Olha que legal essa outra foto aqui com os cromossomos bem alinhados no equador da célula. A gente está olhando o que? Metáfase. Essa outra célula aqui também está em metáfase. Nessa outra a gente consegue enxergar cromossomos sendo arrastados pelo fuso cromático em direção aos pólos da célula. O que é isso? Anáfase, claro. Uma anáfase bem inicial. E essa outra mostra uma telófase. A gente reconhece a telófase porque já dá para ver o material genético. Já se separou totalmente. Já começou a citocinese que é centrífuga com a formação da parede celular no equador da célula. Aqui também. Aqui também. Com isso a gente entendeu direitinho como é que acontece o processo de divisão celular. Esse tipo de divisão celular que a gente viu recebe o nome de mitose. Então mitose é um tipo de divisão celular. Por que é necessário dividir células? Por que é necessário células realizarem mitoses? A gente já viu isso também. Unicelulares se reproduzem assim. A célula cresce, se divide em duas. Cada uma cresce, se divide novamente. Assim a população desses indivíduos vai aumentando. Pluricelulares fazem divisão celular para todas as situações em que um tecido precisa se expandir. No momento feliz da tua concepção, o espermatozoide do teu papai biológico encontrou um óvulo que na verdade a gente chama de ovócito. Mas isso a gente vai discutir mais tarde, enfim, da tua mãe biológica. E aí tu surgiu nesse mundo com uma única célula que a gente chama de ovo ou zigoto. E a partir daí tu começou a fazer várias divisões celulares, mitoses, até te converter nisso aí que tu enxerga hoje no espelho cada dia de manhã. Se eu vou sair por aí andando de bicicleta hoje e cair e me esborrachar todo, eu vou abrir buracos na minha pele e células ao redor desses ferimentos vão fazer mitoses para expandir o tecido epitelial e cobrir esses buracos. As minhas células do fígado, as minhas células epiteliais normais, células do sangue, são células que duram relativamente pouco e precisam ser substituídas por células novas o tempo inteiro. Então o desenvolvimento, crescimento, regeneração, renovação de células, além da reprodução, quando a gente fala em organismos celulares, ou até a reprodução de organismos celulares mais simples, todos esses são processos que envolvem expansão de tecidos. Todos esses se envolvem em divisão celular, que a gente chama de mitose. Existe, porém, um tipo de reprodução que é extremamente comum na natureza, que envolve em algum momento a fusão de núcleos de indivíduos diferentes para combinar os genes de um com os genes do outro. Isso é chamado de reprodução sexuada, quando núcleos de indivíduos diferentes se fundem e genes de um indivíduo são combinados com genes do outro. Reprodução sexuada. Só que se a gente junta um núcleo com um número qualquer de cromossomos, vamos dizer um número N, com outro núcleo que também tem N cromossomos, no fim do processo a gente vai ter como resultado uma célula, que a gente vai chamar de ovo ou zigoto, com o número 2N de cromossomos dentro do núcleo, certo? Para facilitar a nossa vida a gente vai dizer que células que têm N cromossomos, ou seja, células que podem se fundir com outros núcleos e formar células 2N, né? Então essas células que têm N cromossomos a gente vai chamar de células haploides. Então, ao fundir dois núcleos haploides, ou seja, dois núcleos com o número N de cromossomos, depois dessa fusão a gente tem o núcleo diploide, o núcleo com o número 2N de cromossomos. Na espécie humana, por exemplo, espermatozoides e ovos, que na verdade são ovócitos, são células haploides, cada uma dessas células tem 23 cromossomos, ou seja, na espécie humana o número haploide é 23. Quando o espermatozoide humano funde-se ao ovócito humano, a célula gerada, o ovo zigoto, é uma célula diploide com 2N cromossomos, com 23 pares de cromossomos. E hoje, todas as tuas células, exceto gametas, que são espermatozoides ou ovócitos, exceto algumas células do sangue, todas as demais células têm 2N cromossomos, tem 23 pares de cromossomos. Até aí, nada muito esquisito. A gente tinha um núcleo haploide, que pode ser de um espermatozoide, que junta com outro núcleo também haploide, que pode ser de um ovócito. Na hora que junta um núcleo N com outro núcleo N, a gente tem uma célula com um núcleo 2N, ou seja, uma célula com 2N cromossomos. Qual é o problema, então? O problema é a próxima geração. Quer ver? Se todas as minhas células forem 2N, e eu gerar gametas 2N também, esse gameta 2N... Gameta pode ser espermatozoide ou óvulo, tá tão fácil. Então, esse gameta 2N vai se juntar com outro gameta 2N, e aí a gente vai ter uma próxima geração com um núcleo 4N, um núcleo tetraploide. E aí se juntar um núcleo 4N com outro núcleo 4N, e na outra geração a gente vai ter um núcleo 8N, e depois 16, 32? Não, né gente? Não funça. Não ia dar. Então, na reprodução sexuada, tem dois momentos que são extremamente importantes. O momento de fusão de núcleo, em que dois núcleos haploides se juntam, formando uma célula diploide. E o momento de divisão em que os cromossomos são separados, são distribuídos, são divididos pela metade, para formar novamente núcleos haploides, para poder repetir o processo a cada geração. A gente tem então um processo de fusão de núcleo, na maioria das vezes a gente chama isso de fecundação, e a gente tem um processo também de divisão de núcleo com diminuição da ploidia, pela metade. E esses dois processos têm que se alternar, necessariamente. Essa divisão do núcleo que vai fazer com que diminua a ploidia da célula, ou seja, diminuiu pela metade o número de cromossomos, a gente chama de meiose. Meiose é um tipo de divisão celular, em que se parte de uma célula com dois N cromossomos, ou seja, uma célula diploide, e a partir dessa célula diploide a gente vai gerar células o quê? Aploides. Células com metade o número de cromossomos, células com N cromossomos. Na espécie humana isso só acontece na produção de gametas, ou seja, na produção de espermatozoides e ovócitos. Para entender a meiose, vamos relembrar a mitose e fazer algumas convenções. Daí a meiose vai ficar mais fácil. Imagina que isso aqui é uma célula diploide. Teria que ter 23 pares de cromossomos se fosse uma célula humana, mas eu só vou desenhar um par. Cada risquinho desse daqui, cada risquinho verde desse daqui, é um cromossomo no nosso desenho, tá? Os cromossomos aqui ainda não estão duplicados. Aí passa a fase S da intérfase e eles ficam assim, duplicados. Ok? Temos aqui então um par de cromossomos duplicados. Aqui um par de cromossomos simples, aqui um par de cromossomos duplicados. Os cromossomos se alinham ao ecuador da célula e na anáfase da mitose acontece a separação dos cromátides e irmãs. Como resultado, temos duas células filhas, cada uma com um par de cromossomos, ou 23 pares se for uma célula humana, exatamente como tinha antes de duplicar o material genético. A mitose faz isso. Divide a célula mantendo sempre o mesmo número de cromossomos. A mitose é uma divisão equacional. Na meiose é diferente. Lembra que o objetivo da meiose é justamente diminuir pela metade o número de cromossomos. Lembra que a meiose não é equacional, ela é reducional. Então vamos começar de novo. Até que uma célula diploide, eu desenho apenas um par de cromossomos na fase G1, ou seja, cromossomos ainda não tão duplicados. Antes de começar uma divisão celular, sempre tem que duplicar o material genético, seja lá qual for o tipo de divisão, seja mitose, seja meiose. Então duplica o material genético. E daí vem uma diferença. Lá na metáfase mitótica, os cromossomos alinhavam-se no Equador da célula. Aqui também eles ficam alinhados, só que cada cromossomo fica junto do seu par homólogo. Antes de continuar, vamos entender o que são cromossomos homólogos. Imagina que este é um cromossomo humano. Nessa posição aqui tem um gene que codifica uma proteína que interfere na cor dos olhos. Nessa outra posição aqui tem outro gene que interfere na formação do cérebro, e aqui tem um gene que interfere no tipo sanguíneo. Cada cromossomo tem milhares de genes. Eu apenas citei três que eu estou inventando, são genes hipotéticos. Outros cromossomos possuem outros genes que codificam outras características. Como nós somos diploides, cada um dos nossos cromossomos tem um par homólogo. Ou seja, um outro cromossomo que apresenta exatamente os mesmos genes, exatamente nas mesmas posições. Só que um deles foi herdado do pai biológico, o outro foi herdado da mãe biológica. Então, se nessa região tem um gene que determina o meu tipo sanguíneo, no seu par homólogo, nessa mesma região também vai se encontrar o mesmo gene que condiciona o tipo sanguíneo. Mas cuidado! É o mesmo gene, mas não quer dizer que eles sejam idênticos. Meu pai e minha mãe não têm o mesmo tipo sanguíneo. Por isso, a informação que tem no cromossomo que eu dei do meu pai não é igual à informação que eu dei da minha mãe. Dizer que é o mesmo gene significa que ele determina a mesma característica no meu organismo, que ele determina o mesmo conjunto de proteínas, que vai possibilitar uma função biológica que vai determinar uma característica que eu tenho. Entenderam? Gene é uma região do DNA que codifica uma proteína ou um conjunto de proteínas e isso vai determinar uma característica biológica. Então, cada cromossomo tem um par homólogo, quer dizer, um outro cromossomo que tem os mesmos genes nas mesmas posições, só que um é herdado do pai e o outro é herdado da mãe. Então, volto para esse diagrama. Na metáfora mitótica, os cromossomos encontravam-se alinhados no equador da célula. Aqui também. Só que cada cromossomo vai ficar junto do seu par homólogo. A gente diz que, nesse momento, os cromossomos ficam pareados no equador da célula. Fica fácil imaginar por quê, né? Quando acontecer a separação, a anáfase, cada cromossomo vai se separar do seu par homólogo. Cada célula filha vai ter um cromossomo de cada um dos pares homólogos. Sacou? Então, essa é uma célula com um par de cromossomos, ainda não duplicados, cromossomos simples. Duplico o material genético, agora temos uma célula com um par de cromossomos duplicados. Veio a anáfase. Só que agora cada cromossomo vai se separar do seu par homólogo. A telófase termina dividir a célula em duas. Quantos cromossomos tem aqui? Um. E aqui? Um também. Portanto, a gente gerou células haploides a partir de uma célula diploide. Está pronto, né? Não tem um probleminha ainda. Os cromossomos ainda estão duplicados. Todos os 23 pares, que eu só representei um, todos eles estão duplicados. Para resolver isso, cada uma das células filhas precisa se dividir outra vez para separar as cromátides irmãs. E olha o resultado. Antes da meiose, a gente tinha uma célula diploide. Hoje, depois da meiose, a gente tem quatro células haploides. Moral. A meiose é um processo que envolve duas divisões celulares consecutivas. A primeira separa os cromossomos homólogos, diminuindo a ploidia das células filhas. E a outra separa as cromátides irmãs, para que cada célula filha tenha cromossomos simples e não duplicados. Essas divisões consecutivas se chamam, como não podia deixar de ser, meiose 1, meiose 2. E vamos ver, então, os principais eventos da meiose 1 e da meiose 2. Prófase da meiose 1, ou prófase 1, como a gente chama, condensa o material genético no cláulo vai para as cucuia. Termina quando a carioteca se abre. Alerta tem alguns eventos muito importantes na prófase 1, que eu vou falar depois. Mas, para simplificar a tua vida, deixa assim por enquanto. Depois da prófase 1, vem a metáfase 1. Começa a partir do momento em que não tem mais carioteca. Cromossomos ficam pareados no equador da célula. Anáfase 1, o que se separa aqui são os cromossomos homólogos. Telófase 1, reorganização da carioteca, descondensação do material genético, citocinese. Peraí, se fosse mitose, a célula entraria agora em G1. Mas, não, não, não. Terminou a telófase 1, já entra imediatamente na meiose 2, ou seja, na prófase 2. Na meiose 2, o objetivo é separar as cromátides irmãs. Então, tudo o que acontece aqui acontece igualzinho à mitose. Só que tem duas células que fazem isso ao mesmo tempo. Prófase 2, condensa o material genético, o núcleo desaparece outra vez, a carioteca vai embora. Metáfase 2, promossomos alinhados no equador da célula. Anáfase 2, separação das cromátides irmãs. Telófase 2, reorganização da carioteca, descondensação do material genético, citocinese. Pronto. Onde antes a gente tinha uma célula diploide, depois da meiose 1 e meiose 2, agora a gente tem quatro células haploides. Essencialmente é isso. Mas tem um outro detalhe que é muito importante. A recombinação gênica. Imagina que aqui estão os cromossomos pareados no equador da célula. Imagina que os cromossomos verdes são os paternos e os cromossomos marrons são os maternos. Aqui eu coloquei todos os cromossomos paternos de um lado e todos os maternos do outro. Mas na real, dentro do núcleo, está tudo misturado. Não tem nada que identifique o cromossomo do outro. Então, na hora de produzir gametas, cada célula pode dar genes paternos e genes maternos de uma maneira totalmente aleatória. Isso é uma vantagem enorme para a evolução, porque permite que genes se misturem. Permite o surgimento de combinações gênicas e essas combinações possibilitam o surgimento de indivíduos que combinam características paternas com características maternas benéficas. Quer saber quantas combinações entre os cromossomos são possíveis? É fácil fazer as contas. A gente tem 23 pares de cromossomos. Cada par da célula filha, duas possibilidades. Então, o total de possibilidades é 2 vezes, 2 vezes, 2 vezes, 2 vezes, 2 vezes, 23 vezes. Ou seja, 2 elevado a 23. Que dá um número bizonho. 8.388.608 possíveis combinações. Só que antes da anáfase 1, ou seja, lá na prófase 1, acontece ainda um evento que aumenta muito essa possibilidade de recombinação. A permuta gênica, também conhecida como crossing over. Funciona assim. Imagina que esse é um cromossomo que eu herdei do meu pai. E imagina que esse é o cromossomo que eu herdei da minha mãe. Em todas as células somáticas, ou seja, todas as células que não são e que não vão virar espermatozoides ou ovócitos, em todas essas células somáticas, esses cromossomos apresentam-se exatamente assim como eu desenhei aqui. Só que na hora de produzir gametas, tanto na produção dos ovócitos quanto na produção dos espermatozoides, especificamente na prófase 1, acontece esse fenômeno de crossing over. Nesse fenômeno, enzimas cortam partes de cada um dos cromossomos e remendam os cromossomos usando as peças do seu paramólogo no lugar. Daí o resultado fica assim. Note que essa cromátide tem genes que eu herdei do meu pai e genes que eu herdei da minha mãe. Tem mais. Essas permutas podem acontecer em vários lugares simultaneamente dentro de uma cromátide. Na verdade, em cada uma das duas cromátides. E isso acontece em todos os 23 pares de cromossomos. E vamos voltar lá para a prófase 1 para ver como isso acontece. Lembra que na metáfase 1 os cromossomos vão pareados para o equador das células, né? Pois é. É porque já no começo da prófase 1, antes da metáfase 1, já no começo da prófase 1, à medida que os cromossomos começam a se condensar, eles já vão sendo colocados juntos com seus pares homólogos. Os cromossomos já vão sendo pareados. Antes de atingir um nível muito alto de condensação, em várias regiões de cada cromossomo, as trocas acontecem. E os cromossomos ficam presos uns aos outros nas regiões onde houve essas permutas. Essas regiões onde houve permuta, onde houve a troca de segmentos, têm um aspecto de X. E a gente chama de quiasma, por causa da letra grega ki, que é parecida mesmo com um X. Então, em resumo, tem três coisas bem importantes que acontecem na prófase 1. O pareamento dos cromossomos homólogos, a troca de segmentos entre eles e a visualização dos quiasmas. Parei a troca e depois a gente vê. Dizia o professor meu quando eu estava lá no segundo grau e eu nunca mais esqueci isso daí. Então, se tem três eventos bem importantes na prófase 1, a prófase 1 é então dividida em quantas subfases? Cinco. Os nomes dessas subfases são lindos. É sério gente, eu queria ter cinco filhos, só para chamar eles assim. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Olha para isso aqui do meio. Tu já sabe o que acontece. No zigóteno, pareia os homólogos. No paquíteno, faz as perguntas gênicas, as trocas dos segmentos. E no diplóteno, a gente visualiza os quiasmas. Ah, Manuel, mas tu falou que eu já sabia o que ia acontecer nas cinco subfases e tu só falou três. Sabe sim, ó. Como é que começa uma divisão celular, gente? Como é que começa uma prófase? Começa condensando o material genético e o nucleolo vai para o espaço. Tá aí, isso é o leptóteno. Ah, mas e a diacinese? Mesma coisa. Como é que termina uma prófase? Quando a caroteca desaparece. Está aí a diacinese. Ô, Manuel, eu preciso decorar isso? Para as minhas aulas, tu já sabe que não. Mas, novamente, se tu tens interesse em fazer o vestibular, especialmente para os cursos mais concorridos, ou o ENEM, então sim, é conveniente saber esses nomes todos quando tu for fazer a prova. Então, gente, na aula de hoje a gente viu tudo o que tinha para ser visto em relação aos ciclos celulares. Primeiro a gente viu o que acontece nos três diferentes momentos da intéfase. Vimos que em G1 a célula cresce e pode realizar diferenciação celular. E que essa diferenciação, em alguns casos, pode ser reversível, mas não sempre. Também vimos que a partir do momento em que a célula dispara o mecanismo de divisão celular, ela vai primeiro duplicar o material genético, S, e em seguida preparar o citoplasma, produzindo proteínas que vão conduzir o processo da divisão, G2. Depois a gente falou da mitose. Vimos a importância de condensar o material genético na prófase. Vimos a formação do fuso e o deslocamento dos cromossomos para o equador da célula. Como o fuso faz com que as cromátides e irmãs se separem. E fechamos mostrando como acontece a citocinese em células animais e em células vegetais. Falei um pouco sobre a importância da mitose. Deixei claro que é um tipo de proliferação celular que acontece sempre quando existe expansão de tecidos. Para comparar com a meiose, que é um processo envolvido exclusivamente na reprodução sexuada. No caso da espécie humana, isso só vai acontecer para produzir gametas. Gameta masculino, espermatozoide. Gameta feminino, óvulo. Que na verdade é o ovócito. Daí eu diagramei a meiose 1 e a meiose 2 para a gente ter o panorama geral. Em seguida eu falei dos eventos da meiose 1 e da meiose 2, comparando com os eventos da mitose. Para terminar, eu falei da importância da recombinação gênica e como ela é favorecida pelo fato de que nosso genoma...